Fala galera do Skype do Brasil, beleza? Eu sou o Cláudio Ares, estamos fechando aqui, eu estou gravando um vídeo seguido até agora, o próximo vídeo, e agora... Bom, eu sou o Danilo, esqueci de falar isso há muito tempo atrás do canal que eu me falo. Bom, mas beleza, vamos lá, vamos continuar a pegar o Cacinho, se vocês querem me ajudar, eu volto no nosso Call of Duty, tá bom? Isso aí, vamos lá. Boa noite, vamos lá. Bom, vamos lá. Estamos chegando na mina, abandonada, é a tua situação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. rapaz olha só que legal rapaz o rango uma vez certa oh meu deus cadê o cara? ah lá em cima cadê o troco? filho da mãe espelho 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 vamos embora pra cá oh meu deus achou ele tá eu não tenho granadas a gente vai ficar agora fazendo a minha oh 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 o 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